Um novo tempo começa a nascer Tempo de crer e de nada temer Nunca se foram aguardando Jesus Mas muito em breve nós veremos sua luz Pois os sinais mostram que há uma vez mais Que é um grande venho para arredar A esperança de então ver o voltar É o que motiva o nosso caminhar Queremos ver, queremos ver Cristo voltando em glória para nos buscar Queremos ver, queremos ver Cristo voltando em glória para nos buscar Um novo tempo começa a nascer Tempo de igreja e de nada temer Enquanto se foram aguardando Jesus Mas muito em breve nós veremos sua luz Pois os sinais mostram cada vez mais Que é um grande venho para arredar A esperança de então vê-lo voltar É o que motiva o nosso caminhar Queremos ver, queremos ver Jesus voltando em glória para nos buscar Queremos ver, queremos ver Cristo voltando em glória pra nos buscar Queremos ver, queremos ver Cristo voltando em glória pra nos buscar Queremos ver, queremos ver Cristo voltando em glória pra nos buscar Que estou voltando em glória pra luz buscará